Vamos agora criar nossos próprios prefabs. Vamos clicar em Cross, Fence, Fence e Store todos eles e arrastar para dentro da pasta Objetos. Ok. Em Assets, vamos criar uma pasta chamada Prefabs. Abra a pasta, clique e arraste Bench1. Ele perguntará se você quer criar um prefab, como original ou como variante. No momento, marque como original. Vamos deletar Bench. Arraste Step. Criar a original. Delete Step. Peg Cross. E o outro prefab, Delete Cross. Vamos fazer isso sucessivamente para todos os nossos objetos. Estamos criando prefabs. Eles tinham colisores. Se não tivessem colisores, eles seriam objetos estáticos. Com uma sigla que poderia ser SM, Underline, o nome de tal objeto. Mas agora, nós estamos criando um prefabs deles. Com colisões e etc. Criamos nossos primeiros prefabs. Vamos renomear nossos objetos agora com o início de PR. Para não lembrarmos que é um prefab, PRB, Underline. Não. Vamos usar a sigla PR, Underline. Faça isso para todos. Assim, nós organizaremos nosso projeto. Para com o fim de que nós não perdamos a organização da nossa estrutura que nós criaremos para o nosso jogo. Nós temos dois prefabs iguais aqui. Vamos deletar um deles. Vamos em ZumbaRig. E vamos criar um prefab de nosso ZumbaRig. Clique e arraste para nossa pasta de prefabs. D1, F2, para renomear. Mark, PR, Underline, ZumbaRig. Podemos agora deletar nosso ZumbaRig. E colocarmos de novo em cena que ele virá com a câmera. E todas as configurações que nós havíamos arrumado dele. Lembrando que nós temos os prefabs criados, mas nós não podemos deletar a pasta cemitéria que nós estamos pegando os meshes daqui ainda. Os materiais e todas as hierarquias de cemitéria que nós colocamos em cena. Vamos clicar em Criar Fence, clicar e arrastar. Perceba que ele vem com Box Collider, Mesh Render e o Toon Basic Outline. Da mesma maneira que nós já havíamos configurado. Vamos clicar e arrastar para dentro de objetos. Vamos dar um Ctrl D para duplicar. Criar inúmeras cópias dele. Mas nós estamos trazendo câmeras juntamente ao nosso Zumbi. Vamos dar um Play para perceber o que pode acontecer. No momento, não houve graves problemas. Está meio travado porque eu estou gravando a videoaula. Mas o jogo não ficará assim. Desmarco o Play. Dê o Ctrl Z e o Ctrl Z ficaremos apenas com 1. Vamos diminuir um pouco de sua largura. Bom, primeiro, por enquanto, vamos deixar assim a largura de nossas linhas Outline, de nosso material. Vamos clicar em Cross. Vamos arrastar para a cena. Cross. Vamos criar uma pasta de CREATE PID. Vamos dar o nome desse GameObject de item. Vamos arrastar nossa Cross para item. Ok. 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 Vamos elevá-lo um pouco. Ok.